A a a um che-je Son soma a t-dé O viver e soma t-dé T-dé, 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 t-dé Essa linda é porque o papá O viver e soma t-dé Ah, o lindo papá O viver e soma t-dé, t-dé, t-dé O viver e soma t-dé T-dé, 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 t-dé Transcrição e Legendas Pedro Negri